Bom, eu não sei se Persona 6 vai ser anunciado em 23 de junho, mas isso não vai nos impedir de fazer uma lista das 6 coisas que daríamos que tivessem no próximo título principal da franquia. E essas são as coisas que eu gostaria que tivesse e eu tenho certeza que alguns de vocês também gostariam. Primeira coisa, uma história um pouco mais com uma temática adulta. Muitos fãs alegam que o Persona 3 foi o último que teve um tema mais adulto, Persona 3 e Persona 2 foram os últimos que realmente foram sérios nisso, basicamente todos os outros foram mais brincadeira. O que eu discordo de certa forma, porque eu acho que o Persona 4 tem sua seriedade, tem seus pontos de trama realmente que são sérias, mas ele é um pouco mais focado em coisas engraçadas e tudo mais. E o Persona 5 ficou no meio termo, né? E eu acho que muita gente tá sentindo um pouco de falta dessa coisa mais sombria, né? Que Persona 3 e Persona 2 possuíam, uma história mais dramática, um tema um pouco mais adulto, né? Eu acredito que não precisa alterar a idade dos personagens, acredito que pode continuar sendo um bando de adolescentes resolvendo algum crime. Mas seria interessante de ver uma coisa mais adulta ali, uma coisa muito mais séria do que a gente tá acostumado. Porque o Persona 3 teve aquele tema de depressão e tudo mais, foi um assunto bem sério. O Persona 2 tem a sua trama também muito incrível. E o Persona 4, muita gente alega que é um jogo muito felizinho. Eu discordo. Ele tem seus momentos muito engraçados, isso é um fato. Ele é muito mais engraçado que os outros jogos, mas ele também tem os seus momentos lá de que quando a coisa é séria, a coisa realmente fica séria. E Persona 5, eu sempre falo que ele fica no meio termo. Porque ele tem uma sua trama, uma parte bem séria, porém depois de um tempo ele fica um pouco mais calmo. Ele não fica tão sério como um Persona 3. Mas ainda assim é uma história muito boa. Eu acho que o que a gente gostaria de ver é uma trama mais pesada, né? Número 2. A possibilidade de poder jogar com uma personagem feminina. Essa é uma coisa que na minha opinião, pra mim, não faz muita diferença. Mas eu sei que muita gente gosta. E como o público feminino de Persona no Japão é gigantesco. E como todo mundo ama protagonista feminina de Persona 3. Eles adoraram essa possibilidade de você poder rejogar o jogo por uma versão feminina. Eu acredito que seria muito interessante, muito legal, né? Dar essa possibilidade logo pras pessoas desde o início do jogo, sabe? Não deixa como um bônus. Deixa lá, quando a pessoa quiser jogar com um menino ou uma menina. Eu acho que seria uma temática diferente. Seria muito interessante no sentido de gameplay também. Então isso é algo que eu acho que muita gente gostaria, né? Principalmente o público feminino de Persona. E nem necessariamente só o público feminino. Mas também tenho certeza que tem muita gente aí que gosta de jogar com... Prefere, tem preferência em jogar com mulher do que com homem em si. Então isso deixaria todo mundo feliz. E sem falar também que deixaria de opção pras pessoas poderem ter relacionamento com os meninos. Que muitas meninas que jogam o jogo gostariam de ter essa possibilidade. Mas elas não conseguem pelo fato do protagonista ser um menino. Então eu acho que deixar essa opção aí pra todo mundo que quiser é uma coisa muito interessante. Seria muito legal, né? Número 3. Traga personagens antigos. Cara, essa é uma coisa que eu acho que muita gente quer. Eu não quero só apenas citações. Eu não quero easter eggs. Eu não quero só que... Como citem como o personagem, o protagonista de Persona 3 foi importante. Como aconteceu em Persona 4. Eu quero que apareçam aqueles personagens, sabe? Uma participação especial ali. Mesmo que não seja tão importante na trama. Mas que ele esteja ali, sabe? Seria tão legal ver a Naoto atuando como uma detetive profissional. Ver o Akerico, ver a Tia na carreira policial. Ver o que aconteceu com o Yosuke realmente. Como é que tá o Ted. Então mostrar um pouco como é que tá a vida desses personagens. Eles não precisam necessariamente participar da história. Mas eu não quero ver um easter egg. Tipo um texto. Porque aquele personagem não é só um pedaço de texto. Ele é muito mais do que isso pra mim. Então eu gostaria de ver uma participação especial dos outros personagens. Nesse futuro Persona. Seria muito interessante. E isso deixaria muita gente feliz. Porque os fãs antigos iriam pirar. E os fãs novos de Persona iriam se interessar. E iriam atrás dos outros jogos. Então, cara. Todo mundo sai ganhando. E eu acho que na minha opinião. Seria simplesmente sensacional. A gente poder ver ali. Uma participação especial de um Yosuke. De uma Anne. De um Ryuji. De um Kanji. Então simplesmente seria perfeito. Na minha opinião. Uma participação especial. Realmente dos personagens ali. Ele interagindo com o protagonista do Persona 6. Então, sim. Eu gostaria muito que os personagens de Persona 6. Conseguissem interagir. Pelo menos com algum personagem. De algum Persona antigo. Número 4. Traga personas de Persona 2. Persona 5 Royal. Foi um jogo que pegou muitas coisas lá de Persona 2. Sempre falo que Persona 2 é um jogo ótimo. Mas é um jogo muito bom mesmo. E eu acredito que isso. Seja pelo simples fato da história dele ser muito boa. Mas tem muitas personas que são referências ao HP Lovecraft. Que é o clássico mito de Cthulhu. E outras histórias bizarras que ele possui. Então, eu acredito que, cara. Traga mais personas do Persona 1 e do Persona 2. Eu acho o Apollo. A persona do protagonista do Persona 2. Tão incrível. E ela nunca mais apareceu em nenhum outro jogo. Então, eu acho que a gente trazer outras diversificações de personas. Não as mesmas que aparecem em Persona 3 e 4 e 5. Tudo de novo. Vai trazer uma coisa mais nova pra gente. Pra gente, tipo. Quando for fazer mais personas. A gente vai ter novas opções ali pra gente ver. E pode trazer o Persona 1, do Persona 2. E por que não também trazer até mesmo os visuais dos monstros do SMT, cara. O Odin de SMT 4 é simplesmente ter um visual muito incrível. Eu quero aquele visual pro Odin. Não aquela porcaria roxa. Que seja lá o que for aquilo que ele tá em Persona. E é claro. O Loki. Pelo amor de Deus. Deixa o Loki agora com o visual do Loki do Aketi, cara. Aquele Loki é simplesmente fantástico. Uma quarta coisa que eu gostaria muito que voltassem em Persona 6. É mais diversificações. Mais coisas diversificadas de personas pra gente criar. Número 5. Mais background do Igor e dos membros da Velvet Room. Cara, já faz mais de 5 jogos. 20 anos que a gente não tem nada. Mais nada do Igor. Ele é um dos personagens mais misteriosos de Persona. E a gente não tem simplesmente nada sobre ele. Nada sobre o Filemon, que é o mestre dele. O chefe dele. A gente não tem nada desses personagens. O que me deixa muito triste. Porque a gente fica interessado nessa parte. Na Lorde Persona, sabe? De onde esses caras vêm? O que criou eles? Por que eles estão trabalhando com isso? Por que o chefe do Igor não voltou mais? Por que o Filemon desapareceu? Sabe? São essas coisas que parecem ser boas. Mas que até hoje a gente se pergunta. E só pode ficar fazendo teoria. Eu acho isso muito chato. Porque eu quero saber mais desses personagens, sabe? É um personagem que tá acompanhando a gente desde o primeiro jogo. Literalmente de Persona. E a gente não sabe nem nada sobre ele. Eu acho isso um absurdo. Então, número 5. O que eu quero em Persona 6 é mais background do Igor e dos membros da Velvet Room. Não quero mais essa coisa misteriosa, sabe? Eu gostaria que aprofundasse um pouquinho mais. Porque eu tô mais interessado. Já sabe? Já faz 20 anos que a gente não tem nada sobre o cara. Então seria legal a gente ter um pouquinho mais do Igor aí pra gente. Número 6. Eu não quero que a gameplay seja um Ctrl-C e Ctrl-V de Persona 5. Um problema é que isso sempre acontece em cada Persona. Ele só melhora um pouquinho a gameplay. Persona 2... A gameplay de Persona 1 é simplesmente uma coisa horrível. Nojenta. Persona 2, ele... É menos horrível jogar... É menos horrível de se jogar pelo Persona... Jogar Persona 2. Mas eu não acho que é pela gameplay. Porque a gameplay pra mim é uma bosta. Eu acho. Mas isso é pra mim. Pra mim. Eu que não gosto. Se você gosta, parabéns pra você. Mas eu não gosto. Persona 2... O que é o Persona 2? Por que o Persona 2 é bom? Por causa da história. Por causa da história e dos personagens. Só. Mas é o que te motiva a jogar aquele jogo. Persona 3 mudou totalmente a gameplay. Ficou algo mais dinâmico, legal. Mas ainda tem aquele... É meio travado. Eu tenho aqueles seus defeitos e tal. Legal. Aí a gente tem Persona 4. Que é um Ctrl-C e Ctrl-V de Persona 3. A Atlus jogou naquela... Na Safe Zone. Cara, vou só melhorar uma coisinha aqui. Vou deixar você controlar os membros da párae. Adicionar umas coisinhas aqui em Social Link. Tá, beleza. Só que ainda é o mesmo jogo. É a mesma engine gráfica. Não tem diferença nenhuma. Só mudou a cor dos personagens e a música. Mas em si mesmo, o jogo. A gameplay. A hora do vamos ver mesmo. É a mesma coisa. É o mesmo jogo. Só que eu posso controlar agora os membros da párae. Só que de Persona 4 pra Persona 5. Cara, é outro jogo. É outra... A game... Tá, aquela essência de Persona 3. Com aquelas melhorias de Persona 4. Só que uma coisa completamente diferente. Persona 5 é um jogo que tipo... Ninguém... É um cara que não gosta de RPG de turno. Ele pode jogar Persona 5. Porque ele vai se apaixonar por Persona 5. Porque tem uma dinâmica muito boa. Aquele jogo é muito bom. Falando de uma estética de gameplay. Persona 5 é simplesmente fantástico. E eu gostaria que eles melhorassem isso. Mas não fosse um Ctrl-C, Ctrl-V. Como é o caso do Persona 4 pra Persona 3. Eu gostaria que fosse algo diferente. Algo novo. Eles pegassem aquilo que a gente já gostou. E melhorasse. Melhorasse ainda mais. Porque normalmente a Atron sempre faz isso. Lança um Persona aqui. E aí só dá uma melhoradinha ali. E não muda nada no jogo seguinte. Normalmente o Persona 3 teve a mudança. Mas não mudou muita coisa pro Persona 4. Eles só aperfeiçoaram aquilo que a gente já tinha gostado. E Persona 5... Eles... Nossa! Triplicaram. Triplicaram a melhora. E eu gostaria que em Persona 6 a gameplay fosse muito fluida. Muito melhor que em Persona 5. Eu não gostaria que ela fosse igual. Eu gostaria que ela fosse melhor. Que me surpreendesse como foi o caso do Persona 4 pro Persona 5. Tá aquela essência, sabe? Tem aquela essência ali de Persona 3 ali junto ainda. O cara que começou tudo isso. Mas eu gostaria que tivesse um pouquinho... Coisas novas. Coisas novas. Pega ali algumas coisas que... O que tinha de legal em Persona 2. Que eram as negociações. Continue com as negociações. Pega as coisas legais de Persona 3 de volta. Você sumonar duas Personas ao mesmo tempo. Você poder utilizar outros tipos de armas diferentes. Pega aquelas coisas legais de Persona 3. E coloca em Persona 6. Sabe? Pega aquelas coisas que... Deixa a gameplay diferenciada. Às vezes eu quero jogar com arco e flecha. Às vezes eu quero jogar com lança. E eu não posso. Porque eles tiraram isso de Persona 3. Só tem em Persona 3 o único jogo que você pode fazer isso. E é claro que... Tu não pode esquecer que em Persona 3 tu podia... Cara... Sumonar duas Personas ao mesmo tempo. Isso é simplesmente incrível. Então eu gostaria que algumas coisas voltassem. E eles melhorassem isso. Entendeu? E tirando isso, tenho certeza que vai ser um jogo bom. Vai ser um jogo bom. Se a Atlus souber fazer as coisas... Que eu tenho um certo... Eu sou meio assim com a Atlus. Mas não tem muito o que discutir. Eu espero que Persona 6 aí... Quando lançar. Que a gente não sabe. Seja um ótimo jogo. Mas essas são as 6 coisas que eu mais gostaria de ver no jogo. E o que vocês gostariam? Coloca aí nos comentários. E até a próxima.